Life Mundial FM Olha, hoje eu vou receber o Rodrigo Soares, que vai falar um pouquinho sobre exatamente isso que eu tô falando, né? O corpo vivo de Gaia, a nossa relação com o planeta, como que a bruxaria, a Wicca, trabalha essa relação com o planeta. E no segundo bloco eu vou receber o Luiz Fernando pra falar de um Deus que eu amo, que é o Kutu, que é Janus. Então, fique ligadinho aí pra você entender, né, um pouquinho da relação, da nossa relação com o planeta e Janus, que é o Deus de janeiro. Olha só, já tá falando de Mischiefé, que acontece em dezembro, em janeiro abre a porta de um novo ano. Como é que a gente pode invocar Janus na nossa vida pra trazer coisas boas aí pra 2022? Não só em 2022, né, cada dia, cada mudança, cada período de transição, Janus tá lá presente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, mas vamos falar aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo ótimo, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É uma honra estar aqui com vocês, a hora de pessoas tão incríveis. Pra falar de meio ambiente? Pra falar de bruxaria e meio ambiente, olha só. É algo que tem muito a ver, né? Bruxaria e meio ambiente caminham juntos, né? E tem a ver com a sua formação, não é verdade? Sim, eu sou biólogo, especialista em meio ambiente, sou adepto da Fellowship of Isis, junto com o Flavinho, maravilhoso, um beijo pra ele. Beijo, Flávio. Saudades não, porque eu vi ele, né? Sábado, domingo ele foi na feira. Domingo ele esteve lá com a gente. Mas saudades porque faz tempo que a gente não senta pra conversar de verdade. Sim. Foi tão rápido também na feira. Sim, a gente acaba passando, dando uma passadinha, né? Porque tem muita coisa pra fazer. Verdade. E vamos falar sobre o corpo vivo de Gaia? Os elementos, os elementais, enfim. Você vai levar esse tema pra Mistic Fé. Como é que você vai abordar isso? Qual é a sua proposta pra Mistic Fé em relação a esse tema? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender, né? O corpo vivo de Gaia. Então, Gaia é a deusa grega da Terra, né? E quando eu coloco o corpo vivo de Gaia, eu estou relacionando principalmente a teoria de Gaia, a hipótese Gaia, que foi proposta em 1870 pelo cientista chamado James Lovelock, inclusive trabalhou um tempão na NASA, PHD em Medicina. Ele coloca a Terra como uma entidade viva, um organismo vivo que se autossustenta. E é interessante que tem vários estudos recentes, inclusive, que mostram como essa autorregulação acontece. Então, a gente sabe hoje que existe uma frequência entre o solo do nosso planeta com a ionosfera, que é a camada mais interna da atmosfera. E até 1800 e Guaraná com rolha, essa vibração gerava em torno de 7,8 Hz. E atualmente, essa vibração mudou. Então, hoje a gente está aí com quase 14 Hz. Então, existe aí um aumento dessa frequência. E a gente pode relacionar isso às batidas do nosso coração, né? Então, será que a Terra, o nosso planeta, está passando aí por um infarto, né? Por um colapso? E aí, quando eu coloco os elementos e os elementais, é mostrar de que forma que eles, né? Todos esses elementos e esses elementais, eles trabalham para o funcionamento do nosso planeta. Então, eu vou falar bastante sobre salamandras, sobre silfos, sobre gnomos e como que esses elementais, eles trabalham para o funcionamento do planeta como um todo. Rodrigo, para quem está lá em casa e está ouvindo pela primeira vez a palavra elementais, não é? Explica em palavras breves o que seriam esses elementais. Os elementais, eles são seres que regem aí os elementos, né? Então, eles são espíritos que estão regendo cada elemento. Então, dentro dos elementais, no caso do fogo, nós temos as salamandras, né? Que trabalham para esse elemento. Nós temos, por exemplo, os elementais do ar, que são os silfos, né? Que trabalham também levando a energia vital do ar para outros lugares. Os elementais da terra, nós temos os gnomos, os duendes, que trabalham com a energia vital dos minerais, das plantas. E a água, nós temos as unginas, né? Entre elas, que trabalham através da purificação da água. Então, a função desses elementais seria manter o equilíbrio da natureza e do planeta. Perfeito. E a gente pode trabalhar em conjunto com esses elementais, fazer uma parceria, não é verdade? Porque a gente causa um impacto imenso sobre a natureza, né? Sobre o planeta. Eu estava vendo ontem que a gente está com toda essa discussão agora do aquecimento global. Estão fazendo vários acordos. Até o Vaticano entrou no meio dessa história, né? Porque a gente vive um momento urgente, não é? E o ser humano pode trabalhar em parceria com esses elementais. A partir do momento em que a gente tem mais consciência ambiental, que a gente preserva a natureza, que a gente recicla o nosso lixo, não é? Que a gente tem mais consciência do uso das coisas que impactam o nosso planeta. Por exemplo, um celular, não é? Olha o impacto que um celular causa sobre o planeta e as pessoas estão todos os anos trocando seus aparelhos como se fosse um saco de papel, não é verdade? A gente pode trabalhar em parceria com esses elementos para a preservação da natureza, né? Com certeza. Essa é a minha principal proposta diante dessa palestra. É mostrar como que a gente pode viver em harmonia com esses elementos e como eles trabalham para a manutenção do nosso planeta. E onde que entra a bruxaria no meio disso tudo? Bom, a bruxaria e o meio ambiente caminham juntos, né? Uma vez que a bruxaria é uma religião voltada ao culto à natureza, então se não existe natureza, não tem como a gente praticar a bruxaria, né? Então é muito importante que nós que somos bruxos, nós tenhamos esse entendimento de como o nosso planeta funciona e como que nós podemos fazer para melhorar um pouco essa nossa relação com esses elementos. Muito legal, muito legal. Isso que é bruxaria, gente. A gente diz que é a religião da natureza, né? Sem natureza, sem os elementos, sem a terra, não tem bruxaria. Porque as nossas celebrações são baseadas nos ciclos da natureza, nos ciclos sazonais. A gente tem os esbás, né? Que a gente celebra mensalmente, que se baseiam nas mudanças das fases lunares. Ou seja, é importantíssima a natureza para a gente. E os bruxos, eles estão entre os primeiros ambientalistas do mundo, não é? Porque a gente tem uma consciência, ou deveríamos ter uma consciência mais acurada da nossa relação com a natureza. E como que a gente poderia fazer essa contribuição? E eu queria saber se você também faz uma correlação do que está acontecendo no planeta, essa pandemia, não é? Com esse desequilíbrio ambiental que a gente está vivendo. Perfeito. Essa pergunta é muito interessante e é bem o que você falou, né? O que nós deveríamos fazer, porque o que acontece? Antes era tudo muito óbvio, mas a gente está vivendo um período que nada mais é óbvio, né? Olha só como as coisas estão acontecendo, como o Brasil está... Então é importante... E é óbvio, viu? Era óbvio, viu? Era óbvio, viu? Então é importante a gente deixar algumas coisas claras, sabe? Quando a gente fala de sustentabilidade e quando a gente fala de preservação do meio ambiente, a gente não está dizendo apenas do meio ambiente que está lá fora, né? O verde está lá fora, a floresta está lá fora, né? O meio ambiente, ele é onde nós estamos, estamos neste local. Então, eu acho que nós como bruxos, a gente tem ainda uma responsabilidade triplicada pela nossa religiosidade. Então, umas coisas básicas que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia, é primeiro ter a percepção de onde está vindo as coisas que nós compramos. A gente tende a comprar muita coisa. Eu, por exemplo, gosto de comprar muita coisa, muita bugiganga. A gente, bruxa, adora bugiganga, gente. É muito interessante. É consumista, né? Às vezes a gente compra algumas coisas que a gente não sabe nem onde vai colocar. Gente, a gente acha que isso é uma coisa da natureza humana, mas não é. Você sabia que tem animais na natureza que também são acumuladores? Não é? Sim. Isso é uma coisa da natureza, né? Infelizmente, nós fazemos parte dessa natureza acumuladora. Pois é. Então, a gente entender de onde as coisas estão vindo e também depois, por exemplo, quando a gente termina algum ritual, a gente ter a percepção de como que nós vamos devolver isso para a natureza e de que forma que isso vai ser devolvido. Tem coisas que a gente sabe que se a gente colocar na natureza vai causar um impacto muito grande, até tóxico, né? Para a terra. Então, a gente sabendo este ciclo, de onde as coisas estão vindo e para onde as coisas estão indo, isso já ajuda muito. E, além disso, participar mesmo ativamente de ONGs, voluntariado. Por exemplo, você quer uma oferenda melhor para Poseidon ou para Afrodite do que organizar uma limpeza de praia? É uma super oferenda. Em vez de ficar levando barquinho de isopor, né, gente? Chega disso, né? Não dá mais. É. Eu costumo falar que os deuses evoluem. Isso. Então, a gente precisa evoluir também a nossa consciência. A gente viu o que está acontecendo aí na Amazônia, né? No Pantanal, pegando fogo. E eu acho que a gente pode, de uma maneira simples, falar com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Até você falar com uma pessoa, essa pessoa vai falar com mais três. E aí você vai gerando toda uma sensibilidade ambiental. Porque eu falo que, na verdade, ninguém conscientiza ninguém. As pessoas, elas se conscientizam por forma própria. A gente sensibiliza. É verdade. Gente, o Rodrigo vai ficar aqui comigo? Porque eu vou falar agora com o Luiz Fernando, que estará conosco, não é, Luiz? É. Na MishikFair, mais um ano. Mais um ano, né? A não ser ano passado, que não teve. Ele está lá com a gente, não é, Luiz? Nossa, primeiramente agradecer esse convite. É um prazer estar aqui, a gente poder estar conversando. Realmente, eu só perdi a primeira MishikFair. E realmente é um momento que a gente está conversando, partilhando, trocando ideias, conhecendo pessoas, revendo amigos importantes que a gente está só encontrando na MishikFair. Então, é um momento maravilhoso para trocar energia, rituais e muito mais para a vida toda, né? E esse ano vai ter um saborzinho especial, né, gente? Porque, olha, ficar quase dois anos aí sem feira, não dá. Não dá, realmente. Não é? Luiz, vamos falar de Janus, então? Sim, então, é um deus que eu realmente... Primeiramente, eu tenho, assim, uma ligação muito forte com ele. Consegui, digamos assim, eu vejo ele como meu patrono, que eu sou historiador e museólogo, né? Ele está ligado... Ele tem uma face, né? Para colocar um pouco a história de Janus, né? Janus é um deus antigo do panteão, dos deuses mais antigos. Provavelmente, ele teve alguma ligação com uma divindade que era etrusca, Anne, né? Então, é um deus que carregou a história de Roma há muito tempo, né? Se tem registro do primeiro templo de Janus, realmente feito com pedras e tudo mais, no século III, antes da Era Comum, né? Então, há muito tempo. E vai perdurar até o início do cristianismo, né? E eu faço uma análise como historiador, como museólogo, o seguinte, eu não acredito que houve uma cristianização do paganismo, mas uma paganização do cristianismo. Então, o que aconteceu? O cristianismo pegou elementos que já existiam e acabou adaptando porque ele tinha necessidade de ter um público e tinha que pegar. Então, templos transformaram em igrejas e deuses transformaram em santos. E uma relação muito próxima, para a gente poder entender, Janus é associado a São Pedro, porque ele tem a chave, um do simblei, ele é o porteiro do céu, ele abre o céu, aquela coisa, ah, São Pedro não faz chover, quer dizer, ele está ligado à questão da abertura de tudo o que acontece no céu. E Janus também, ele tinha essa capacidade de ser o porteiro, então é ligado às portas, né? Aos começos e aos fins, né? E eu vejo que é um deus essencial, principalmente nesse momento que a gente está passando de transição, transmutação, essa mudança toda que nós estamos escorrendo, a gente tem que encontrar, eu vi em Janus uma figura que dá para a gente poder se entender e ele dá essa perspectiva para a gente, porque o mês de janeiro vem por causa de Janus, né? Que é o início, quando houve a mudança do calendário romano, né? Ele acabou sendo o primeiro mês, antes era março, depois acabou passando para janeiro, e ele é um deus que consegue abrir os caminhos, então ele é o final, mas ele também abre um novo caminho. Então tudo que a gente precisa de portas, de abertura, de fechamento também, porque a gente precisa fechar algumas coisas para novas coisas acontecerem. Então é uma questão cíclica, né? É uma questão espiral. É sempre um fim e um novo começo, um fim e um novo começo, e ele está no passado e para o futuro. Então a gente tem como olhar, a gente não pode se desvincular do nosso passado, porque a gente vai ser o passado de alguém, e a gente tem um passado. Nós somos o resultado desse passado. Mas a gente está aqui no momento agora, e vamos construir o nosso futuro. Então ele pode nos dar para conseguirmos livrar o que ficou, que as coisas não resolvidas, portas não fechadas, precisam ser fechadas, ou abrir caminhos novos. Então ele está ali no meio. E além disso, uma coisa interessante, eu comecei, até comentei um pouco com ele, que a gente estava ali esperando, que eu acabei encontrando uma outra ligação com a deusa, com a Cárdia, que é uma deusa que foi uma, era uma ninfa, que acabou sendo seduzida por Janus, e ela acabou se tornando a deusa da dobradiça. E o ritual dela, realmente a festa dela, é na metade do ano, o conceito de cardinal. E ela é ligada também aos ventos. Então, e lendo, relendo aquele livro, A Deusa Branca, me ficou na cabeça, que o autor cita, a citação de Ovidio, que ela abre tudo que precisa ser aberto, e fecha tudo que precisa ser fechado. E aquilo ficou como um mantra na minha cabeça. Mas Cárdia, eu falei assim, não, eu preciso procurar um pouco, para entender um pouco, será que é ligada a cardíaco? Daí eu fui procurar naquele livro que eu tenho de cabeceira, O Anuário da Grande Mãe, que é meu livro de cabeceira, para ver o calendário das deuses, dos rituais e tudo mais. Falei, ah, que interessante. Daí com ela, acabei me chegando a Janus, e consegui trabalhar com os dois, porque os dois estão ligados, quer dizer, ela abre aquilo que precisa ser aberto, e fecha aquilo que precisa ser fechado. E Janus, como sendo da porta, quer dizer, a gente tem uma capacidade quase infinita, a gente tem um leque, uma quantidade enorme, depois a gente pode trabalhar com os dois, e complementam entre si, e é uma forma boa, a gente está trabalhando, e Janus, não só a gente pensar, só no final do ano, eu sempre comendo amigos, ou mesmo eu faço o ritual, a gente vai fazer no primeiro dia do ano, a gente sempre tem aquela festa, está com amigos, é família, é aquela confusão, comemorando ou não o final do ano, a gente sai sempre envolvido em alguma coisa, a gente não consegue fugir daquele estresse, a gente chega, acabou, primeiro do ano, eu posso respirar. Vibe Mundial, FM, E eu vou acertar, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM,